A Monique já tá aí há 40 anos escrevendo sobre a franquia, né Monique? Meu Deus, gente, 84 anos já, meu Deus do céu, olha... Cheguei que era tudo mato, galera, aí eu comecei a capinar os lotes, tô com as mãos calejadas de tanto pegar na enxada, mas faz parte. Faz parte. Mas assim, você tá com quantos inscritos no canal, Monique? Eu tô com 77 mil. Olha lá, bora pros 80 mil, hein, galera? Vamos ajudar a Monique. Sim, vai ter sorteio, gente, quando chegar lá nos 80 mil, então bora, é nóis. A galera do Database também se inscreve aqui no Review também. E tem a meta, hein, dos 200 likes, gente, não esqueçam, tá? Vamos chegar em 200 likes nessa live pra gente poder repetir o collab. Dizem que quando chega em 200 likes, a visita volta. E a visita também vai, vem na nossa casa, então. Já gostei. Vai já desgostar. Ah, o outro aí. Comigo não, querido. Ah, esse mapa eu não conheço, gente. Vou ter que seguir vocês aqui, porque olha... Por onde anda, Paloma Vicente. Um beijo pra Paloma Vicente. Tudo pra mim. Sai. Obrigada, janeiro. Ah, não, esse mapa eu conheço sim, achei que não conhecia. Bom, não conheço, né, porque eu não jogo nele, mas... Nossa, que criativo, o Dark. Coma, bestada. Valery, I'm looking for you. Tom. Ai, meu Deus. Errei. De novo. Não queria mesmo que você tá... Ah, tá, alguém envenenou, ou ao contrário, que eu não lembro. Eu espero que o Lico lá esteja falando, se ele só me liga. Significa que me liga em russo. Tudo pra mim. Opções, deixa eu só aumentar aqui a voz do... Ah, já tá tudo no máximo, gente. Tá uma delícia. Oi, oi. Eu tô perdidaço aqui, viu, galera. Tô só andando, conhecendo o cenário. Ouvindo o Nicolai, curtindo demais. Onde tá outro? Olha o outro lá, dona risada. Tá aí não, amiga. Tá aí não, tá aí não. Sai. Não tá. Sai, já não... Amiga, não tá aí. Filha da... Eu avisei que não tava aí. Pulou uma, sai, seu inútil. Olha o palhaço. Não vai, não. Ai, não vai. Ai, não vai. Não vai. Não quero. Isso, vai, morde ela. Gente, help aqui. Eu achei a droga da chave. Não vai, achou não, achou não, querido. Não é anjo, meu anjo. Vem cá. Dá uma mordida aqui na tia. Dá uma mordida aqui no pescoço do tio. Vai, palhaço. Ai, droga. Saiu viva ainda. Caçou, vai atrás dele. Eu tô perdida, gente. Eu não acho ninguém nesse mapa. Tá sendo uma lindeza isso. Tá maravilhoso isso, assim. De que eu não vejo ninguém, não encontro ninguém. Eu tô... A pobre da beca, tão bonitinha, não encontro ninguém, coitado. Paloma, tu tá indo pra onde, mulher? Ah, tá. Coitadinha, tá perdidinha aqui. Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Pronto, que ótimo. Tá bom, tá bom, gente. Eu vou dar uma chance vocês chegarem na próxima fase, tá? Ah, tá bom. Só isso aqui. Só isso aqui e pronto. Acabou. Ah, também pra ganhar um pouco mais a partida e tal. Vai, hackeia mesmo, hackeia. Não preciso disso. Ok, mas der câmera. Der câmera. Der câmera. Ai, gente, será? Ai, Monique, será que a gente tá pertinho do 100k também? Eu acho que a gente tá com 80. Será que a gente vai de 100 mil esse ano? Um mega especial? Nossa. Vamos ver se a gente consegue armar isso daí. Vamos. Nossa, demorou. Tomara que a gente consiga. Tudo pra mim. Gente, ajuda aí. Vamos chegar, gente. Os dois canais aí no 100k esse ano ainda. Compartilhando o grupo da igreja, gente. Compartilhando todos os grupos. O futebol. Compartilhando o grupo da família. Gente, ele possui o zumbi, tá? Só pra avisar. Não te possuir não. É mentira. É mentira dele. É o Nicolai possuindo o zumbi? Vou ficar parado aqui, então. Chega no ouvidinho dela e fala. Krushko. Zumbi do capeta. Enquanto vocês vão correndo atrás do zumbi, eu vou... Matando o zumbi aqui. Palhaça. Ah, não quero. Isso, vai. Mira mesmo no zumbi. Palhaça. Ai. Ai, eu odeio essas câmeras. Não quero. Escudo. Sai, fé da mãe. Obrigada pela cura aí. Tem que ter mais collab. Vai ter, gente. Se chegar em 100k, os dois canais até o fim do ano vai ter mais collab ainda, hein? Depende de vocês, né? A gente tá aqui fazendo a nossa parte. Vocês que lutem, né? A gente pode divulgar, fazer o edge dos canais. Ed, ai, adoro. Olha como ela fala bonito. Tudo pra mim. Eu vou esperar pra usar o Nemez aí na terceira fase, tá? Porque eu tô só com dois minutos. E eu tô toda podre aqui. Coitada, Jane. Péssimo, meu. Meu Deus do céu, eu sou péssimo. Olha o outro aqui já. Ai, meu Deus. Opa, querida. Opa, desculpa. Opa, amiga. Descansa. Descansa que passa. Deita aí que passa. Vai. Tá? Meu beijo. Desgramado. Beijo. Gente, vocês estão vendo a calcinha da January aí. Cuidado. Meu Deus. Tu? Ela tá de shortinho. É, Paloma. É? É spray, é? É spray? Pera então. Tá aí teu spray. Tu, tá indo pra onde com essa cura? Não quero. Levanta de novo. Eu levanto de novo. Tudo pra mim. Para, levanta. Tô preguiça. É você. Onde que o John vai? É aqui. Gente, é aqui. Tudo bom, John? É um perdido. Eu vou deixar você se divertindo aí com eles. Destropou, vai John? Desculpa. Opa, escorregou a dele. Ele é muito mal. Eu sou. Gente, eu fui perto pra ser mastermind nesse jogo. Vai, vai isso. Hackeia mesmo. Hackeia. Não preciso disso não, meu amor. Eu também sei atirar de volta. Bora. Bora ver quem cai primeiro. Palhaço. É você. Gente, a minha intimidade de ser tão ruim assim com o Just e com a Paloma é porque a gente joga muito esse jogo em equipe, junto, entendeu? Ou seja, eu vou, eu vou, a gente passar, a gente cai junto, tudo isso aí contribui pra que quando eu tenho essa oportunidade eu não vá desperdiçar, entendeu? Vai sofrer na minha mão sim. Eu não quero saber. Gente, eu não comprei uma ervinha azul verde. Que desgrama. Pro-ed é o programa. Nossa, eu tive que pegar duas que eu esqueço que eu não tô jogando com a Valerie. Eu só sei jogar com a Valerie. Gente, cuidado aqui com o chão. Eu só sei jogar, é ótimo. Eu só queria ouvir o Nicolai gostosão falando, gente. Desculpa, eu não sei em que time eu tô jogando. Nicolai, me liga. O sobrevivente, quero sobreviver. Nicolai fala, Monique, quero morrer. Quero morrer. Quero sobreviver, obstáculo. Quero morrer pro Nicolai. Todo mundo a bordo. Tá do outro lado, gente, pra cá. Que atratante já deve estar enchendo de merda. Olha lá, Korochou. Korochou. Me liga. Ai, droga, equipei a coisa errada. Mas foi bom. Foi ótimo. Chico, aí. Eu vou facilitar, tá? Depois eu vou pegar a Nenviz. Não dá. Obrigada. Já? Vocês estão prontos? Mas não quero. Não quero, não. Pra quê? Eu não quero. Ah, claro. Estrelas. Vem cá, querido. Vem cá. Abre a porta. Abre a porta. Toma, desgraçado. Toma. Toma. Tu também. Sai. Tem uma ervinha. Ai, ótimo. Tá bom, gente. Pera aí, rapidinho. Deixa eu sair aqui atrás da minha amiga. Vem cá, amiga. Vem cá, desgraçado. É contigo. É contigo mesmo. O negócio é contigo mesmo, palhaça. Vem cá. Vem cá. Vai pra onde, querida? Vai pra onde? Nove, oito. Pera aí. Acho que é contigo só. Cadê minha amiga? Toma, desgraçada. Pronto. Ai, desculpa, Josh. Não era contigo o negócio. Ai, a John caiu. Eu não. Pronto. Levanta, John. Fogado. Oi, anjo do céu. Oi, Leon. Por onde anda, Leon? Um beijo ali, Leon? Vai, vai. Tudo isso volta pra ti, tá? Tudo isso volta em forma de rapadilha. Pera lá. Comigo, né? Gente, eu sou muito ruim, gente. Não pode. É que eu fazia engenharia da computação, gente. Aí, né? Não dá. Não dá certo. Ai, merda. Não sei. Gente, só tem isso de tempo. Só. Desculpa. Eu não tô aqui pra dificultar a vida de vocês. Tá, eu desço lá. Obrigado. Peraí, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair. Então, gente. Eu faço a bondade com o Josh? Eu faço ou não faço? Não quero. Ai, meu Deus. Me hackeia pra ver. Me hackeia pra ver. Bora. Me hackeia. Eu soube de volta sozinho. Tá com medo, né? Tá com medinho, hein? Bora. Bora. Bota pra cima. Tu e teu Baidu. Gente, cadê? Toda pra mim. Pode. Tá lá embaixo mesmo? Nem eu tô vendo. Sê lá? Nada pra mim. Ah, tá aqui, tá aqui. É, é. É embaixo. É embaixo. Uma pessoa vai sofrer. Quem será? Quem será? Quem será? Quem é a misericórdia? Eu vi. Ativa. Ativa a saída. É só tu ativar a saída. Ativa a saída, amado. Vai, vai que eu quero ver. Claro que ele vai guardar. Ele vai guardar. Ah, ele vai guardar o Maquia Alconeta. Ativa a saída. Bora. Bora que eu quero ver. Eu quero brincar. Eu tô dizendo pra ativar a saída. Eu quero que ative a saída. Vem cá. Toma. Toma. Caraca, eu desviei do negócio e me acertou ainda. Paloma, se vira aí, Fih. Nada. Ah, Paloma quer que essa... Não vai, não. Não vai. Não vai. Pego. Cadê minha amiga? Vai, amiga. Beijo. Beijo pra minha amiga. Desculpa, Monique. Corro, gente. Corro, gente. Vai me matar. Entrei. Entrei. Não. Alguém tem. Vocês não estão seguros. Vocês não estão seguros. Eu disse que não estão seguros. Que lazarito. Eu ia ser o filho da puta e apertar X, mas eu decidi morrer bem aqui. Devia ter ido. Devia ter ido pra contar a nossa história. Ai, gente. Desculpa. É que eu precisava mostrar uma pra vocês que o Mastermind ganhava. Pelo menos eu não estou sabendo como aplicar de Mastermind, não. Eu sou muito ruim. Tô muito mal, mas me perdoo. Não pelo menos. Você tá cancelador como Mastermind. Gente, gostou? Deixa o like. Deixa o like. Não esquece desse like. Tchau, tchau, tchau.